Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, mais uma vez ao final do dia, juntamente com você, queremos nos colocar aos pés do Senhor, nos colocar aos pés do nosso Deus para agradecer, para pedir perdão e para olhar para todo esse nosso dia que já se passou, desde o amanhecer até o final desse dia, o Senhor preparou tantas coisas para nós, cuidou de tantas coisas para nós, às vezes na nossa correria nós não conseguimos nem notar isso, mas desde o nascer, ao pôr do sol, como diz a canção, seja louvado o nome do Senhor. Obrigado Senhor, obrigado por este dia, obrigado por todas as coisas que o Senhor fez para nós. Obrigado pela nossa família, obrigado por toda oportunidade Senhor, que o Senhor nos deu de amar, de perdoar, de testemunhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Como é bom quando nós olhamos para esse dia, vemos todas as coisas boas que nós fizemos e terminamos o nosso dia feliz. Mas também pode olhar para esse dia e perceber tudo aquilo que não foi do teu agrado. Todas as vezes que falamos algo que nos feriu, ou falamos algo que feriu o irmão, ouvimos algo que nos feriu, ferimos o irmão com nossas palavras, com nossos gestos, ou seja, não cumprimos o teu mandamento de amar Senhor, de suportar o irmão no amor. Muitas vezes nem percebemos a dor do irmão, aquilo que o irmão está passando, aquilo que o irmão tanto necessita, aquilo que o irmão tanto precisa, nós nem notamos Senhor. Por isso nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós a tua misericórdia, para que nós possamos enxergar Senhor, tudo aquilo que na nossa vida é pecado, é erro e que nos afasta de ti. Perdão Senhor, tem de misericórdia de todos nós. Nós queremos ser melhores, queremos caminhar contigo, por isso queremos ser filhos e filhas agradecidos por este dia, pelo alimento, pelo trabalho. Também te pedir, se for o caso, tantos irmãos desempregados, por aqueles que estão desempregados Senhor. Pedir pelos nossos familiares, que nós possamos aprender a amá-los mais, ainda que nas diferenças, ainda que nas pequenas discussões que muitas vezes temos, que o Senhor nos ensine a perdoar, que o Senhor nos ensine a pedir perdão. Obrigado Senhor, por mais uma oportunidade deste dia. Queremos pedir que nesta noite a nossa mãe Maria, que todos os dias nos acompanha, já acampe aqui com os teus anjos Senhor. Mãe, queremos consagrar a ti a nossa vida, a nossa família. Queremos que o nosso coração seja teu. Queremos a seu exemplo ser orantes, silenciosos. Queremos entregar tudo nas tuas mãos. Queremos entregar tudo na mão do Pai. Queremos entregar os nossos sonhos e acreditar como você acreditou. que os planos do Pai são os melhores para nós. Queremos ser obedientes ao nosso Deus, mãe. Queremos ouvir a tua voz em toda situação nos dizendo assim, fazei tudo o que ele vos disser. E queremos fazer tudo o que o teu filho nos disser, nos apontar. Queremos viver a palavra. Queremos Senhor Jesus, nesta semana em especial, nos preparar para receber o Espírito Santo, o Paracto, o Advogado, que já caminha conosco todos os dias, mas nós queremos reavivar Senhor. Nós queremos reavivar este nosso relacionamento com o Espírito Santo, que fala conosco todos os dias. E que esta noite seja uma noite tranquila, de sono, onde nós vamos nos refazer do nosso cansaço e amanhã que nós estejamos prontos para mais um dia abençoado. Obrigado Pai, obrigado Mãe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós tenhamos uma santa e abençoada noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.